Como a people que está a passar mal, I got you Como a people que está sem força, I got you Como a people sem esperança, I got you Mais um dia que não me traz nada Só mais uma noite que me deixa mais calmo Tô na merda, mas ninguém vê nada O mundo tá dormido e o por dentro não me paro Não me fales, não me olhes, não me toques Não me penses que eu não estou cá Fui tentar saber quem sou, ninguém me disse nada Quero azar aqui, mas agora não dá Olha só como ela é tão gira Olha como é lindo, como o mundo gira Não estás a entender? Não consigo ouvir beleza e nada em mim, só tenho ira Não apareças, não quero ouvir pessoas Não finges, eu não estou na boa Não estou no mundo, não estou na tua Não estou no palco, não estou na rua, não estou no mundo Tô sentado, tô sem teto Tô sentado aqui perto À espera que isto mude, sem eu fazer Nada em concreto Ya, quero bullying, ya, quero curtir Ya, quero tudo, mas não consigo Então não me digas que eu não tenho o que é preciso Ya, não tenho pica para nada, sou um bicho Sou eu a falsa calma Lugar vazio na cama Sou eu só com a sucata Na rua, sou homem sem alma Sou, 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 mãe sem alma E quero voltar para casa Sou, 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 mãe sem alma E quero voltar para casa Sou eu a falsa calma Lugar vazio na cama Sou eu só com a sucata Sou, 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 mãe sem alma Sou, 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 mãe sem alma E quero voltar para casa Sou, 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 mãe sem alma E quero voltar para casa Tô deitado na cama a quatro horas Vou tentar dormir mas ainda não vai ser agora Fecho os olhos e volto para o lugar Onde eu não quero estar mas não consigo ir embora Alguém me ajuda, esta merda não sou eu Alguma coisa me tirou a força que a vida me deu Alguém me leva para um sítio onde eu acho que nunca tive Foda-se, o gajo enriqueceu Tô com o people toda a minha volta Fora do meu corpo vejo toda a minha roda Tô de fora, bora Quero ir embora, man Mas nada me importa Achas que eu quero ser companhia para ti Eu sou o herói, a estrela Assim, sou só o fim Não me droga, não me bebo mas dava jeito E o contra o meu pensamento não é nada feito Muita gente, muita luz e não sei onde é que puse A força de viver e o amor do peito Eles gritam, pisem, dizem que és o melhor do mundo Eles não entendem paz, agora era tudo então Onde é que estás? Onde é que vais? Sei lá como, mas venho cá salvar Eu sei que vens, mas venho mais Porque até chegares eu não tô cá Onde é que estás? Onde é que vais? Sei lá como, mas venho cá salvar Eu sei que vens, mas venho mais Porque até chegares eu não tô cá Não tô cá, não tô cá, não tô cá Sou eu a falsa calma Lugar vazio na cama Sou eu só com a sucata na rua Sou mãe sem alma Sou mãe sem alma E quero voltar pra casa Sou eu a falsa calma Lugar vazio na cama Sou eu só com a sucata na rua Sou mãe sem alma Sou mãe sem alma E quero voltar pra casa Sou, 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 sou Sou mãe sem alma E quero voltar pra casa Quando estás acima não entendo o que sentes Quando me diz está tudo bem Põe menos Quantos como tu Quantos cuidem com tudo Aquilo que sentem não aguento e não vencem Está na hora de apesar Eu abracei Por tudo o que passaste eu parei Pisei Por tudo o que eu passei eu parei Pensei Foda-se Olha nunca me atornei Nunca mais quero voltar Mas o brigo é iminente Eu vou ter que lutar Vou poder ver o bem que tu me fazes O bem que tu me trazes Tu és o meu lugar Chega de estar aqui Eu não sou assim Eu já não acredito Eu penso que esta merda faça Para E olha pra mim Vê que eu não tô aqui Só quero ir pra casa Vê que eu não tô aqui 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 Vê que eu tô aqui Obrigado.